Diversos estados brasileiros sofreram com falta de energia elétrica na manhã desta terça-feira. O apagão afetou 25 estados e o Distrito Federal. Eu sou André Martins e hoje eu vou explicar o que já se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre um dos maiores apagões do Brasil. Para você ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, aproveite para curtir esse vídeo e seguir o canal da Exame. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico e o Ministério de Minas e Energia, uma falha aconteceu no Sistema Interligado Nacional às 8h31 da manhã. A falha levou a uma separação elétrica do sistema, o que desconectou as regiões norte e nordeste do sul e do sudeste. Com o incidente, a ONS realizou uma ação proposital para evitar que o problema da rede se espalhasse. Cerca de 16 mil megawatts de carga foram interrompidos em todas as regiões do país, deixando parte do Brasil sem energia. A falta de luz causou problemas em linhas do metrô em diversas capitais, interrompeu o fornecimento de água em algumas cidades e afetou comércios, escolas e hospitais. A causa do incidente ainda não foi divulgada pelo Ministério de Minas e Energia. Uma sala de emergência foi criada para apurar as causas do incidente e retomar o fornecimento de energia elétrica no país. Até a gravação deste vídeo, o fornecimento havia sido normalizado no sul, sudeste, centro-oeste e nas capitais do norte e nordeste. O Ministério trabalha para a retomada completa nas demais regiões. O último apagão que afetou várias partes do Brasil aconteceu em 2014, quando um curto circuito em uma linha de transmissão deixou o sul, sudeste, norte e centro-oeste sem energia. Na época, pelo menos 11 estados foram afetados. A maior interrupção de energia já registrada no Brasil aconteceu em 2009, quando mais de 60 milhões de pessoas foram afetadas.